oi gente tudo bem com vocês hoje eu vim mostrar nesse vídeo pra vocês mais uma produção do jogo de banheiro mari que eu fiz esse vai pro meu estoque né que eu tô montando já tô com quatro jogos com esse mas eu tô divulgando né a gente vai fazendo vai deixando de pronto entrega e aí a cliente pediu a cliente já se interessou a gente vende né não vai ficar com o produto parado mas eu tô fazendo né bastante pra ter variedades de cores modelos né que é bom é sempre bom e o peso desse jogo que eu fiz ele ficou pesando 958 gramas a tampa do vaso ficou medindo 45 por 55 e os tapetes ficaram medindo 74 por 52 né eles foram feitos no fio 8 né todo no fio 8 e ele é um modelo rápido de fazer gente eu indico muito pra vocês esse jogo ele tá no canal da jose de paula crochê né ela tem o passo a passo dele muito bonito e eu faço bastante dele né que aqui tem bastante saída desse modelo indico pra vocês também tá fazerem esse modelo é muito bonito aí vocês podem diversificar as cores que vocês têm em casa mesmo né vocês podem tá colocando a cor que você tem tenta fazer uma combinação né de cor bonita né do seu gosto e ver o que o cliente também mais compra de vocês né é uma dica boa também e aí vocês vão produzindo aí né vai produzindo deixando de estoque já vai divulgando também né e vão fazendo as vendas de vocês também mas eu gosto muito de fazer esse modelo gente é um modelo muito rápido de fazer né a gente pode estar fazendo também assim ó vai fazendo todos os square né primeiro aí depois a gente vai fazendo as bases né a parte cor cru dos três e depois você só vem colocando preto né e depois coloca o cru de novo e a cor preta ele é bem rápido né eu já tinha feito o início dele a dois dias atrás só não tinha conseguido finalizar ele ainda né mas eu já consegui finalizar ele ontem mesmo e aí eu tô gravando gravando pra vocês no outro dia né hoje eu tô gravando pra vocês hoje é terça-feira eu tô gravando aqui e já vou colocar esse vídeo aqui pra vocês tá então quem gosta de blogs né quem gosta de jogos pronta pronta entrega quem gosta eu esteja mostrando pra vocês já me fala aí nos comentários né se vocês gostam de vídeo assim que eu venho com mais vídeos assim pra vocês tá eu a próximo modelo agora vai ser lindo que eu vou fazer a gente vão adorar não vou falar que no vídeo é surpresa mas eu creio que vocês vão gostar bastante tá então eu vou finalizar o vídeo por aqui tá bom e vai ficar passando aí pra vocês a foto dele no banheiro tá eu já vou deixar aqui pra vocês ficou lindo né muito bonito dá vontade de fazer de todas as cores então é isso tá bom já dá o joinha aí pra mim não esquece deixa o joinha pra mim se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e seja bem vindo aqui viu seja bem vindo seja bem vinda e até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí